Hoje a estrela é esse aqui ó, esse pedalzinho, tá brilhando, tá vendo? Literalmente. Esse compressor coco me surpreendeu, saca aí. Fala pessoal, a estrela de hoje é esse compressor coco. Olha pra você ver, tem sustain and attack, sustain and attack level. Só isso, olha, por ser tão pequeno assim, me surpreendeu. Mesmo esquema, eu tô usando aqui um Marshall Valve Station, é um Valve Station VS65R. Tô usando um extrato, tô usando uma guitarra extrato com semandanca. E é isso, vamos lá ao review. O som limpo da guitarra, olha aí ó. Som limpo, captador da ponte. Captador do braço, tá? Mas som limpo. Então vamos ligar essa belezinha agora pra sacar aqui. Ó. Deixa eu diminuir o volume um pouquinho, tá muito alto. Ó. Gostei, hein? Ó. Compressorzinho de primeira, pessoal. Agora vamos lá, zerar ataque. Zerar sustain, ó. Compressor normal, ó. Compressor aumenta, né? Comprime demais, ó. Vamos lá. Olha o ataque. Aumentei o ataque. Foi mal aí, galera. Tô acordando, acordei agora. Ó, sustain. Sustain um pouquinho, ó. Cara, eu tenho um compressor macho no meu pedal board. Eu vou tirar o macho e vou colocar esse. Pelo tamanho e porque ele faz. E gostei, olha só. Ele é silencioso. Ele é silencioso. Claro, dá um ruidinho, né? Ó, limpo. Ó o compressor. E olha, eu adoro usar compressor como booster. Apesar que eu uso booster também. Mas enfim, vamos lá. Vamos dar mais ataque aqui nesse trem. Vamos botar no talo o ataque, ó. O que que é isso? Pra timbrar limpo? O que que é isso? Ó, ó. Aí sustain é claro que vai dar. Vai dar ruído, né? Mas... Deixa eu abaixar aqui um pouco. Olha aí. Tudo no talo, ó. É isso, galera. Olha, sem contar que o compressor, igual eu tava falando, Mano, rola de usar ele como booster, né? Eu adoro compressor. Eu não gostava, não usava. Olha o sustain, que incrível. Olha só o sustain desse pedal. De novo. Mas vai embora, hein? Enfim, não tem muito o que falar, não. Seguinte, esse pedal aqui está extremamente aprovado. Impressionante. Pra mim aqui, ó. Galera, impressionado com esse pedal. Não tem muito o que falar, 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 não tem muito o que falar. Obrigado.